Eu quero esse poder absoluto, Nuru. Eu tenho que ter esses miraculos. De agora em diante, eu serei conhecido como Rockmoth. Eu sou um homem e minha irmã metícia. Um velho, prazer em conhecer. Acha que eu vou conseguir, mestre? Não pode ser assim, mas não é todos. Tem que ter esse poder. Eu te esconde coisas atrás da cultura da mamãe. Rockmoth, o que esse múltiplo está fazendo num livro sobre super-heróis? Eu não tinha notado seus brincos. Eles são tão facilentes, doce. Perdido no telhado, Sr. Agreste. Vendo a linha de voar, o crente dos seus miraculos. Vocês serão impotentes contra mim. Todo o mundo será impotente contra mim. Eu que sou o poder absoluto!